E com o atual cenário econômico, o jeito é espantar a crise do setor supermercadista. Pensando nisso, a Associação Goiânia dos Supermercados realiza a 14ª edição da Convenção e Feira de Negócios para Supermercados e Panificadoras. O evento começou na tarde desta quarta-feira e acontece até amanhã a expectativa de movimentar pelo menos 40 milhões em negócios. São 157 expositores que prometem apresentar várias novidades para espantar a crise do setor supermercadista. A expectativa dos organizadores é movimentar pelo menos 40 milhões em negócios e mais de 10 mil pessoas devem passar por aqui até amanhã. O ano passado foi 35 milhões e esse ano mesmo com a crise queremos atingir os 40 milhões de reais. Além de promover negócios diretamente com os fornecedores, a feira oferece uma extensa programação de cursos com temáticas voltadas para diversas áreas de interesse do varejo com foco principalmente no atual cenário econômico do país. Quando a gente tem uma crise, a gente tem que buscar uma mudança, fazer com que a gente venha fazer algo que seja acima de tudo que a gente está vivendo, que a gente possa continuar vendendo, continuando a gerar negócios. Pelos corredores, cada expositor promete atrair a atenção dos visitantes. Este aqui trouxe uma nova embalagem para a farinha de trigo que contribui com a sustentabilidade. As embalagens de farinha de panificação em papel, ela gera uma maior limpeza na padaria e é um produto ecologicamente correto e reciclável. Bom, e as novidades aqui não param. Aqui nesse estande, por exemplo, tem um salgadinho que eles prometem ser uma massa bem leve. Aqui ao meu lado o David, que vai contar um pouquinho, né David? O que tem de especial? Eu já experimentei e já percebi que realmente a massa é bem leve, né? O que vai nessa massa aí? Exatamente. É um produto com massa mais leve, com recheio realmente muito bom, de qualidade. David, agora conta para nós aí o segredinho dessa massa. Vamos contar para o povo que está em casa. Bom, esse segredo aí eu te contava. Eu acho que é segredo, né? Não posso estar contando assim porque o concorrente vai copiar e tal.